Sopa creme de batata 2 queijos Em uma panela, adicione 1 colher de sopa de margarina e 1 colher de sopa de azeite. Refogue meia cebola picada até que fique transparente. Junte 400 gramas de batata cozida picada, tempere com páprica doce, adicione 200 gramas de queijo mussarela e 500 ml de água. Misture e deixe cozinhar até levantar fervura. Com a ajuda de um mixer ou liquidificador, triture a sopa até virar um creme. Adicione 2 colheres de sopa de requeijão, tempere com noz moscada, sal e misture bem. Sirva ainda quente com salsinha e queijo ralado. Tchau, tchau.